Sabe aquela sensação que você sente quando está transando, da sua perna tremendo, sua respiração ficando ofegante, seu coração parecendo que vai sair pela boca e aí você não sabe, a sensação que você tem é que você vai ter uma morte ali, naquele momento? Então, talvez você esteja tendo um orgasmo. Não sabe o que é, ainda não conseguiu identificar como que você fica quando está gozando? Então calma, espera que chegamos aqui pra te passar informações e curiosidades do tão querido e amado orgasmo. Você vai sair daqui pronto e pronta pra colocar tudo em prática. Então, roda a vinheta! E aí pessoal, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna, social media influencer aqui da Miaz. Antes de começar o nosso vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal, curtindo e ativando o sininho. Hoje o tema do nosso vídeo tá bem gostoso, vamos falar sobre orgasmo. Você sabe o que é um orgasmo? Você sabe como identificar que você está tendo ou já teve um orgasmo? De uma forma bem resumida, o orgasmo ele é o pico, é o ápice da excitação do ser humano. É aquele momento que você simplesmente flutua, perde um pouco da sua consciência, só quer sentir aquela sensação gostosa aí durante a masturbação ou durante a relação sexual. Um erro comum das pessoas é confundir o orgasmo com a ejaculação. A famosa ejaculação feminina. Mas não, gente. Calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O squirt não é o orgasmo. Apenas 10% da população feminina consegue chegar ao squirt, que é quando você acaba esguichando uma secreção que pode parecer com xixi, mas não é. Ela é totalmente transparente, não tem odor, é a ejaculação feminina mesmo. Isso acontece porque você acaba estimulando ali durante a masturbação, durante a relação, o ponto U. Então pode acontecer de você ter o famoso squirt. Mas se você também não estiver, não tem problema nenhum. Não se preocupe com isso, porque como eu falei, somente 10% da população feminina consegue ter o squirt. Ou seja, pessoal, você não precisa liberar nenhum líquido pra chegar ao orgasmo. Como eu já falei pra vocês aqui, o squirt não está ligado ao orgasmo. Por mais que muitas vezes a gente faz essa ligação. O fato de você liberar líquido não quer dizer que você está tendo ali o orgasmo. Da mesma forma que o homem, né, faz a liberação do seme, também não significa que ele teve o orgasmo. A gente consegue ter os dois de uma forma separadamente. Mas se você chegou a ter um squirt junto com o orgasmo, com certeza ele vai ser mais intenso. Ele vai ser mais gostoso. Mas é bom deixar claro que você não deve se cobrar pra ter os dois juntos. Você precisa viver o momento. E o orgasmo, ele é só consequência da sua transa ou da sua masturbação. Já no caso dos homens, né, dos portadores de NECA, o orgasmo... Dos portadores, né? Dos portadores, é. Como se fosse uma doença. Não que seja uma doença, né? As pessoas que têm NECA. Mas no caso dos homens ou das pessoas que têm NECA, acontece a mesma coisa. O orgasmo não está ligado, né, a você ali fazer a liberação do seme. Então você homem, você que tem uma NECA, consegue sim ter a ejaculação sem ter o orgasmo. Ou ter o orgasmo sem precisar ter uma ejaculação. Se você ficou curioso e quer tentar, né, essa técnica, você pode conseguir fazer nos exercícios de Kegel. Ou também, né, se você for praticante da massagem tântrica. Eles te auxiliam a desenvolver essa técnica aí pra deixar o seu prazer, né, de uma forma diferenciada. O orgasmo vaginal, pra quem tem pepeca, né, ou pra você mulher, ele acontece por causa do nosso clitóris. Gente, o clitóris, ele é o único órgão do corpo feminino que é totalmente voltado, né, pra te proporcionar prazer sexual. Não tem, ninguém nunca encontrou nenhuma outra função pro clitóris além dessa. Então é necessário você estimular ele durante a relação, durante a masturbação. Mas ele não é só aquela partezinha que fica ali na vulva. Ele é maior na parte de dentro. Ele abraça toda ali a nossa vulva pela parte de dentro. Quando você tem uma estimulação clitoriana por fora, que é quando você estimula a glande, você consegue atingir o orgasmo e também você consegue estimular ele pela parte interna durante a penetração da neca ou do diodo do vibrador por causa do ponto G que fica mais ou menos de 3 a 5 centímetros ali da entrada do canal vaginal. Então durante a penetração, você estimulando essa região, você também consegue atingir o orgasmo. Resumindo, o clitóris é quem manda aí no seu prazer. Bom pessoal, o orgasmo ele vai durar em torno aí de 10 a 15 segundos. Mas também pode ultrapassar ou ser menos que esse tempo. E tem alguns sinais que te ajudam a identificar que você está tendo um orgasmo. Um deles é a sua respiração ficar ofegante, sabe, quando você fica... Então, esse é um dos sinais. O seu coração acelera, então você parece que está tendo uma arritmia cardíaca ali, você sente seu coração bater mais forte. Você também pode ter espasmos musculares na região pélvica, que é essa região aqui embaixo do abdômen, como também em outras regiões do seu corpo. Então, no braço, na perna, vai ficar parecendo aquele gatinho do meme, que fica fazendo assim, ó, do nada. Então, é mais ou menos parecido com isso. A mulherada pode ter também uma lubrificação a mais durante o orgasmo, né? Então, às vezes pode até acontecer de você acabar confundindo aí a lubrificação com o squirt. Mas é apenas você que está gozando mesmo, e aí a lubrificação vem parecendo uma cachoeira. Assim, ó, uma coisa assim de louco, sabe? Só vai descendo. A pupila também fica dilatada, sabe? Você já fica com aquele olhozão assim. E uma coisa muito interessante é porque o seu mamilo, os seus seios podem também aumentar de tamanho durante um orgasmo. Dessa, nem eu sabia. Mas é um dos sinais que pode te ajudar a identificar que você está tendo um orgasmo. Depois de tudo isso, você vai sentir um maravilhoso relaxamento. Ah, e você também pode ter aí durante o orgasmo, a vontade incontrolável de fechar as pernas. Pernas, sabe? Você está gostando, mas você quer ter ali as pernas mais fechadinhas, pressionar assim a sua região íntima. Isso também pode ser um sinal que você está tendo um orgasmo. Mulheres realmente demoram para chegar ao orgasmo? Sim, gente. A mulher realmente demora um pouquinho mais que os homens para chegar ao orgasmo. Isso acontece porque a sua região íntima, ela precisa de em torno de 200ml a mais de sangue ali, ao contrário dos homens que só precisam de 10ml. E também por causa do nosso órgão sexual, que é o clitóris, né? Que ele ajuda ali a você chegar ao ápice mais cedo, quando você estimula ele. Porém, nem sempre você consegue estimulá-lo durante a penetração. É necessário você estimular ali a glande, que é aquela parte cia que fica visível na nossa vulva, durante a penetração ou durante a masturbação. Porque ela vai te ajudar a você ter um orgasmo mais intenso, mais gostoso. Sem a estimulação fica um pouquinho mais difícil. O orgasmo feminino, ele é mais provável na primeira quinzena do ciclo menstrual. Isso acontece por quê? Por que isso acontece? Isso acontece porque você está no seu período fértil e também porque aumenta o nível de testosterona. Então, aumentando os níveis de testosterona, você tem mais tesão conseguindo chegar aí ao orgasmo. Gente, uma coisa que é muito maravilhosa é que o orgasmo, ele pode gerar uma descarga elétrica de até 244 milivolts. Isso significa que se você pegar cinco mulheres gozando ao mesmo tempo, você consegue acender uma lâmpada. Você tem noção disso? Se contraem, liberam energias. Que eu esqueço, Kiara. Pois é, minha gente. Durante o orgasmo, as paredes vaginais ali liberam energia, contraindo a musculatura, que depois de você gozar, vai te proporcionar um relaxamento. Além disso, pessoal, se for um sexo, um orgasmo muito intenso, você ainda pode ter amnésia transitória. Isso pode ocorrer entre cinco e seis pessoas, entre mil. Mas ela é temporária, não vai durar aí por muito tempo e ocorre por causa da transição do fluxo sanguíneo que vai para o cérebro durante esse momento. Ela não tem efeito colateral, tá? Não vai te fazer mal nenhum. Vai durar ali em torno de alguns segundos, alguns minutos. Pode chegar, às vezes, a durar até 24 horas. Mas logo depois você vai se lembrar de tudo e dizem até que o termo E aí, foi bom pra você? Surgiu por causa disso. Lápis morr. Lápis morr. Lápis morr. É, lápis morr. Lápis morr. Ela tá moeda. É, lápis morr. É, lápis morr. Os franceses têm um termo para o orgasmo que se chama lápis morr. Que significa, em português, pequena morte. Sabe quando você goza e você, depois que você tem o orgasmo, tem uma sensação que você está falecendo? Sabe? Que você está ali desfalecido. Eu estou desfalecido. É, que você está falecido. Tá, todo mundo já teve ali uma coisa que falou, meu Deus, eu quase morri agora. É isso. Você tem essa sensação, assim, que a sua alma está saindo do corpo. É uma pequena morte mesmo. Esse termo, ele vem para descrever a perda de consciência ou pequenos desmaios que você pode ter após um orgasmo. Então, é quando você termina, você deita, assim, do lado do seu mozão e você dá uma respirada para você não desmaiar. Literalmente é isso, pessoal. É uma pequena morte, mas é algo muito gostoso de sentir. Quem já sentiu, sabe muito bem do que eu estou falando. E não existe limite de orgasmo, tá? Você pode gozar quantas vezes você conseguir, quantas vezes você quiser. O orgasmo, ele só passa a ser algo que vai te prejudicar quando ele vira um vício, que nem um vício por sexo, que acaba atrapalhando a sua rotina, suas tarefas diárias, como sair com os amigos, estudar, como também ir ao cinema, encontrar alguém, porque você deixa de fazer tudo isso para ter o orgasmo ou para transar. Se você não tem esse problema, então pode relaxar e gozar à vontade. E eu quero ver se você consegue bater o recorde que para os homens, teve um que conseguiu gozar dentro de uma hora 16 vezes e para as mulheres, teve uma que conseguiu gozar dentro de uma hora 134 vezes. Olha, tô com inveja. Aqui no máximo foi 3. E você, já conseguiu ter um orgasmo? Ou já viveu a experiência aí de ter orgasmos múltiplos? Qual foi o seu recorde? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de comprar o seu produtinho lá no nosso site, www.mies.com.br. e eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo. Sabe o que você é? Você é meu amor, minha vida, meu amor. Oi, tudo bem? Como você tá? Quero ver a cor dessa calcinha. Que hora? Pois é. Então, aumentando esse nível de testosterona... Então, aumentando esse nível de testosterona... Que hora? Além disso, pessoal, durante um orgasmo, você ainda pode ter amnésia transitória. Amnésia transitória. Amnésia transitória. Amnésia transitória. Amnésia transitória. Isso pode ocorrer entre... Amnésia transitória. Então, como foi que eu falei? Amnésia transitória. Espera, você vai ter que fazer vários códigos. Quase que não sai! Amnésia. 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 Amnésia.